Este sábado, Rio do Sul, aqui no Vale do Itajaí, recebeu o primeiro festival paradesportivo das APAES. Aqui do nosso estado, a competição resultou em muitas medalhas, claro, também muita diversão. Mais de 800 participantes de todo o estado se reuniram para disputar nas modalidades Corrida Rústica e Torneio de Dominó. O objetivo do evento, organizado pela Federação das APAES, foi promover inclusão por meio do esporte. É um momento recreativo mesmo, um momento de lazer, de inclusão, aliás, de educação, de saúde e utilizando o esporte como essa ferramenta para a conquista de todos esses direitos. Mas é muito importante porque aqui não vai ter um campeão das modalidades. Aqui vai ter, todos vão ser vencedores do que fizerem. Porque eles vão dar o melhor na sua corrida, o melhor no seu jogo de salão e vão ser premiados por aquilo que eles fizerem. Pela primeira vez, Gilson viajou junto com a escola. Foram em torno de 300 quilômetros percorridos. O atleta estuda na APAE de Sombrio e foi lá que descobriu o talento para diversas modalidades esportivas. De dominó a bocha, compete e se diverte. Eu não praticava, mas agora com a escola comecei a praticar mais. É importante porque a gente sabe que faz bem para as pessoas, né? Conhecer lugares novos, gente diferente. E com o sucesso da primeira edição, a expectativa é que venham as próximas. Como a gente tem a APAE do Estado todo, então eles conversam um com o outro, se conhecem, mantêm contato, né? Hoje em dia com a tecnologia, nossos alunos também estão inseridos na tecnologia, com o WhatsApp, com o Instagram. Então eles se conhecem e aí vão para o Estado todo fazendo novas amizades.